E aí funk insano, e essa semana insana aí? Hoje eu acordei, lembrei de você daquela vez Que nós marcou de se ver, desafiei Aquele teu bum bum foi no Elipa Amor à primeira vista Sabe o que ela fez, Gêmeo? Sabe o que ela fez, mano? Ela fez dum-dum-co-bum-bum Dum-dum-dum-co-bum-bum Dum-dum-dum-co-bum-bum Te jogo, te jogo, te jogo na pica Dum-dum-dum-co-bum-bum 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 Te jogo na pica O dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Safiei, aquele teu bum bum Foi no Elipa Amor à primeira vista Sabe o que gostei Foi do teu bumbum Abre as pernas e vem por cima fazendo tum-tum-tum-tum E agora eu vou falar, vou falar pra tu O máximo que gostei foi do teu bumbum Abre as pernas e vem por cima fazendo tum-tum-tum-tum Vem no talento, chacoalha com bola, bola, bola de ator Pode, 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 vem vem no talento, chacoalha com bola, bola de ator Vem no talento, vem no talento, vem no talento Mas eu acordei, lembrei de você daquela vez Que nos marcou de se ver, desafiei Aquele teu bumbum foi no Elipa Amor à primeira vista Sabe o que ela fez, Gê-mim? Sabe o que ela fez, má? Ela fez dum-dum-co-bum-bum Dum-dum-dum-co-bum-bum Dum-dum-dum-co-bum-bum Te jogou, te jogou, te jogou na pica Dumbum com o bumbum, Dumbum com o bumbum, Dumbum com o bumbum Que jogou na pica Tum, 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 tum Safiei aquele teu bumbum Foi no Elipa, amor à primeira vista Fazendo o que gostei, foi do teu bumbum Abre as pernas e vem por cima fazendo tum, 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 tum E agora eu vou falar, vou falar pra tu O máximo que gostei foi do teu bumbum Abre as pernas e vem por cima fazendo tum, 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 tum Vote, vote, vote v eleven no Talento Vente, Landрен, Venteo Venteo Venteo